Eu queria começar primeiro por agradecer muito ao professor Palles, ao Luís, à Academia de Ciências Brasileira, por me trazerem aqui para um tema tão interessante como é a questão da excelência no ensino superior. Mas dizer que o ensino superior está muito dentro do meu DNA, sou parte da maior e da mais antiga Universidade Moçambicana e poder refletir um pouco sobre esta questão de excelência no ensino superior é realmente um prazer e, portanto, muito obrigada. E obrigada também porque eu penso que este encontro, apesar de eu não ter estado aqui ontem, estava num outro encontro em Campinas, dizer que o primeiro dia para mim foi muito elucidativo. Primeiro, penso que houve palavras muito corajosas do senhor ministro da Ciência e Tecnologia Brasileiro, o que é muito bom sinal e ainda por cima alguém que vem do sistema do ensino superior. Falar de Ciência e Tecnologia e Inovação sem falar de ensino superior é perder os principais drivers do sistema nacional. E depois também a palestra do Bruce, que me tocou em muitos aspectos e que, de alguma maneira, também fez a minha apresentação um pouco mais fácil. E agora, também com o colega do Banco Mundial, também fiquei muito contente porque eu resolvi fugir um pouco à apresentação típica organizacional. Então, se calhar, eu não vou falar hoje como Unesco. Se me permitem, eu vou pôr as minhas inquietações como alguém de ciência, como alguém que trabalha com universidades e trabalha numa universidade e que tem algumas dúvidas profundas de o que é realmente excelência de ensino superior hoje. E por isso é que eu pujo aqui e digo excelência em Air Education, mas num contexto de mudanças globais. Nós estamos a passar momentos de mudanças muito grandes no mundo. E não há país nenhum, não há sociedade nenhuma, não há pessoa nenhuma que não tenha que olhar para essas mudanças profundamente. Numa perspectiva pessoal, numa perspectiva de comunidade, numa perspectiva de nação e numa perspectiva do mundo. E, se calhar, a primeira pergunta que eu quero pôr à audiência, e vou quebrar o protocolo, eu vou começar eu a fazer perguntas. Alguém me pode dizer que, das definições de excelência que o Bruce deu, e que foram perfeitas, o que é que se pode acrescentar mais a essa definição, se nós pusermos global change, como o contexto em que estamos a discutir mudança? Quem é a pessoa corajosa? Eu tenho um monte de coragem, porque eu fiz slides, eu vou-vos dizer o que é que eu acho. Mas só para ver se nos animamos um pouco. É uma força muito positiva para a mudança em todos os países. A competição que ocorre por causa da mudança global, quer dizer, mudanças em economia, mudanças em climática, mudanças em outras coisas, pode ser um instigador de atividade intelectual. Isso pode causar nós a aprender sobre outras nacionais e o seu sistema de educação elevado, e para cada um dos países, para melhorar a educação elevada que nós oferecemos para nossos próprios cidadãos, como para os cidadãos do mundo. Ok, então, o que você trouxe é internacionalização. Um aspecto de qualidade hoje é a rede de networkação, na nacional, regional e global. Então, não é possível só olharmos para nossos próprios sistemas. Está desaparecido. Nós precisamos de internacionalização. Eu não vou... Ah, eu tenho outra. Perfeito. Eu estava falando, eu não vou insistir. Por favor. Eu quero responder, de uma certa forma, a sua pergunta, já que falou internacionalização, e é como uma imagem. Se eu quero ser internacional, e se eu tenho um grupo de amigos, eu convido esses amigos para almoçar na minha casa, e eu digo como da comida que eu faço, porque ela é boa. Isso é internacionalização. O que é não internacionalização, eu convido esses mesmos amigos, e eu quero fazer parte desse grupo, se venham almoçar na minha casa, mas tragam as comidas de vocês, porque a minha é muito ruim. Isso não é internacionalização, apesar de que pareça ser. Adorei, adorei, adorei. Vai gostar da minha palestra, porque... Vai gostar, porque é isso mesmo. Internacionalização não quer dizer iguais, nem tentar ser igual ao outro. Significa a diversidade para garantir que nós temos vários modelos alternativos de desenvolvimento que juntos nos levam ao sítio onde nós todos queremos estar, que é num país, num planeta seguro, estável, uma vida boa e felizes. Então, se nós pensarmos assim, e eu tentei dizer, ok, então... E vocês já podem ver uma diferença entre o Unesco e o World Bank. Eles falam de Knowledge Economy. Nós não, Unesco, falamos de Knowledge Society, porque a Economy é elitista, sempre. Sociedade, todos nós, pode ser elitista ou não. Depende de nós como queremos fazer. Então, é só para dizer que eu não vou falar assim muito de Economia. Vou falar de Economia, mas sempre numa perspectiva de desenvolvimento social, económico e estabilidade ambiental. Então, dizer que, primeiro, é toda esta discussão que estávamos a começar a ter hoje e que o nosso colega do Banco também falou, a importância de termos uma massa crítica, uma força de trabalho, dinâmica, capaz, que se respeita a si próprio para respeitar os outros, porque sabe o que está a fazer e sabe para onde quer ir, e capaz de tanto abordar questões nacionais, mas também entender as questões globais. E, portanto, é essa ligação, essa mudança, a cross-scale, que é muito importante quando falamos de excelência num contexto de global change. A outra coisa é que, mais uma vez, não temos que ser iguais. Então, é muito importante que, na Knowledge Society, nós digamos o que é que nós temos de melhor e diferente dos outros. E todo o nosso sistema educativo, de alguma maneira, reforçar essa diferença positiva. Porque é nessa diferença que, efetivamente, nós estamos contribuindo. Não só para nós vivermos melhor, mas para os outros viverem melhor. Portanto, trazer as forças locais como uma força de mudança global. E, portanto, isso é muito importante numa sociedade de conhecimento. Não vai a reboque. Ele conduz, a sociedade conduz o seu caminho. E sabe porquê que está seguindo aquele caminho. A questão das práticas governamentais, de ter as prioridades certas de desenvolvimento. Mas também, ser capaz de ter uma análise crítica. Nós discutíamos agora as políticas explícitas e implícitas. E como isso pode parar um bom processo? Simplesmente porque há uma política implícita que tem um efeito desastroso naquela boa política que nós estamos a seguir. E todos nós, nos nossos países, vemos isso todos os dias acontecer. Portanto, como fazer uma análise crítica, não só da política explícita em si, mas olhar para todo o ambiente e toda uma integração de políticas públicas que, no seu total, efetivamente permitem que essas políticas públicas nos levem na direção que nós queremos ir como sociedade. E, claro, os sistemas financeiros que promovem, por um lado, a inovação, o empreendedorismo, mas que também têm um cuidado para que esses sistemas permitam uma equidade na distribuição dessa riqueza que é criada. E, portanto, estes, para mim, são os grandes desafios que nós temos em qualquer parte do mundo se queremos construir uma sociedade de conhecimento. E aí, qual é realmente o papel do ensino superior? Se nós pensarmos que esses são os desafios e pensarmos que os sistemas de ensino superior, ou terciários, concordo com a expressão do terciário, é realmente criar essa massa crítica, é realmente contribuir para essa sociedade de conhecimento. Então, claro que a primeira coisa é ter a crítica massa, uma massa crítica para desenvolvimento. não é só ter crítica massa em física, ou em química, ou em matemática, é ter um físico que entende desenvolvimento, é ter um matemático, como o professor Pális, que entende muito bem o desenvolvimento. É ter essa... Portanto, é massa crítica, não é só especialização, um pouco a diferença da internacionalização. Não é só saber muito bem física, é saber como a física pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Nós treinamos os professores, os políticos, os presidentes das empresas, os inovadores, os chefes das associações civis. Nós temos uma responsabilidade tremenda. E, portanto, não podemos esquecer isso. O ensino superior, claro que é sempre a fonte do conhecimento, tecnologia, etc., é o centro dos sistemas nacionais de inovação, no sentido de que é lá que deveria estar-se a criar essa necessidade de mudar. São as pontes para o conhecimento internacional, para essa cooperação internacional que é preciso haver. É muito fácil um professor universitário ter o seu colega no outro lado do mundo, faz 24 horas de viagem, para ir falar numa conferência, faz mais 24 horas de viagem, e no dia seguinte está a mandar um e-mail a dizer, olha, num avião, eu pensei nisto, 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 e podemos fazer aquilo. É muito natural para o ensino superior fazer as pontes e tem que ser aproveitado como o sistema que faz as pontes para a cooperação internacional. E outra coisa, que se fala muito pouco, mas que já se falou muito, é que as universidades são realmente os condutores, são os disparadores, como dizem os latino-americanos, da mudança social. Se as universidades se ausentam dessa tarefa enorme de serem os provocadores da mudança social, então, a excelência, num contexto de global change, não vai acontecer. Por muitos artigos científicos que publiquem, por muitos prémios nobres que essa universidade tenha. Porque uma parte essencial do ensino superior, as instituições de ensino superior, têm que ser absolutamente responsáveis por tomarem esse papel de liderança em promover a transformação social. e realmente a pergunta que se calhar todos queremos fazer hoje é até que ponto, e estamos a falar muito do caso do Brasil, até que ponto a nossa investigação está a contribuir para os processos de decisão a nível mais alto, a nível estadual, a nível local. Portanto, mais uma vez, se queremos ser agentes de transformação, então, a nossa investigação tem que influenciar os processos de política e de tomada de decisão. Mas isso significa que comunicar os nossos resultados tem que ser feito de uma forma muito forte e de várias maneiras. O público é diferente e, portanto, temos que saber e comunicar esses resultados de forma diferente. E temos que perceber e garantir que há legitimidade. É a universidade que faz isso. São os professores, são os pensadores que dizem esta política global, qual é a legitimidade que tem para o Brasil? Até que ponto é para nós? Eu costumo dizer sempre, nós podemos fazer investigação sobre qualquer coisa. ou sobre alguma coisa. Ou podemos fazer investigação para alguma coisa. E esse sobre e para muda completamente os resultados. Porque, quando é para, nós temos uma pergunta que é para além da pergunta científica, é para além da questão científica. É uma pergunta para desenvolvimento, é uma pergunta para influenciar a tomada de decisão. é preciso pensar o que é relevante e o que é que nós realmente estamos a fazer. Portanto, significa que a nível da academia é necessário compreender quais são os grandes desafios de desenvolvimento. A nível nacional, regional e global. Sempre ligando as escalas porque está interconectado. hoje ninguém pode pensar só aqui ou só aqui. Não funciona. Está conectado. Ser capaz de criticamente analisar o que está a vir para nós, mas trazer alternativas, não ficar no não. Eu digo sempre, quem diz não não tem poder. Porque a partir dos dois anos as crianças começam a dizer não. E alguns continuam a dizer não o resto da vida. Morrem dizendo não. Poder é dizer sim. Mas para dizer sim é preciso ter uma capacidade crítica de análise e trazer alternativas quando aquilo que nos estão a trazer não funciona. E portanto o poder do sim tem que estar realmente lá. Mas isso significa esta capacidade crítica. E portanto desenvolver como eu dizia alternativas. Agora claro não é fácil. O Bruce dizia ter excelência não é fácil. Mas ter excelência não é fácil. Não é fácil. Ainda é mais difícil se pusermos neste contexto. Porque significa que sim temos que ter excelência científica. Não podemos é daquelas coisas que nem se discute. Nós temos que ter capacidade de produzir ciência de qualidade de excelência comparativa em qualquer parte do mundo. Independentemente se somos de uma universidade pequena ou de uma universidade grande. Mas temos que ter mais do que isso. Não chega só produzir excelência científica. É preciso ligar com a sociedade. É preciso criar uma interface com a sociedade. É preciso falar com os outros que provavelmente percebem tão bem ou mais do que nós quais são os desafios de desenvolvimento e perceber até que ponto eles podem contribuir para aquilo que eu estou a querer fazer. Portanto a questão da multidisciplinaridade que o senhor ministro falou muito forte. O desafio também é que isto não se pode fazer com projetos de financiamento de um ano. Há um desafio para o ensino superior como manter este caminho como ir construindo estas equipas como diversificar. E claro a questão das redes. É fácil dizer que há redes é muito fácil fazer redes de professores. É muito mais difícil fazer redes institucionais entre universidades entre regiões etc. Portanto é um challenge não vamos dizer que é simples. Mas é necessário porque só assim só fazendo essas redes é que nós vamos conseguir perceber quais são os fatores alguns endógenos outros fora que realmente afetam os processos de tomada de decisão. E como contextualizar isso a nível nacional e como trazer essas políticas alternativas. Portanto as redes esse aquele último ponto eu trouxe isto de novo porque acho que é fundamental reforçar que as redes permitem fazer isso isoladamente nós não percebemos esses fatores. Por exemplo o Brasil terá que provavelmente estudar políticas americanas para entender algumas das coisas que estão a acontecer no Brasil. Nós temos que estudar as políticas europeias para perceber o que está a acontecer em muitos casos em África. Mas para isso eu tenho que ter a rede na Europa. Não tem como eu perceber a partir da África realmente aquelas políticas que vêm de lá mas que têm um impacto no meu país na minha região. Então as redes são muito importantes. e não queremos ter um graduado assim. É muito triste. Mas temos. Temos. Então eu acho que o que nós queremos é graduados que são profissionalmente qualificados nos seus campos e que percebem aonde estão e como atuar para mudar essa realidade e para influenciar a parte global também que de alguma maneira condicionam ou não ou criam oportunidades para a mudança dessa realidade local. Capaz de trabalhar em times multidisciplinares. Hoje não é possível não trabalhar em equipa. Ontem na reunião de Campinas eu adorei porque cada vez que eles acabavam uma apresentação científica foi um slide com toda a gente que trabalhou e era incrível. Incrível porque estavam em todo o lado e ocupavam um slide todo com letras pequenininhas porque não é possível mais trabalhar sozinho. Dinâmico, inovativo, capacidade de aprender permanentemente. O que quer dizer desaprender para aprender de novo. nós não fazemos isso bem no ensino superior. É na maioria das universidades do mundo. Nós ensinamos, nós não permitimos que o estudante aprenda e que nós também passemos por um processo de aprendizagem nesse mesmo processo. Portanto, o professor fica estagnado, faz questão que o aluno também fica estagnado que é para não fazer perguntas difíceis e a pessoa não aprende mais. E aprender é algo que é natural da nossa biologia. Qualquer ser vivo aprende de maneiras diferentes, registra o conhecimento de maneiras diferentes, mas faz parte de estar vivo. Então, temos que ter um graduado que tem essa característica natural, humana, no seu expoente máximo. porque é assim que a renovação vai acontecer. Ser capaz de estar preparado para uma transformação própria, um self-transformation, uma auto-transformação e, nesse processo, ter a capacidade de transformar o que está à volta de si. E, realmente, isso eu penso que é importante. Ser responsável moralmente, ser politicamente sábio, não? E, mais do que nada, envolvido. Não alguém que está de lado vendo a banda passar. Fazer parte da banda, ir dançar com a banda, cantar um pouco, mudar o ritmo da banda, garantir que a banda não para de tocar, porque há outras pessoas que precisam de música também. Não pode ficar parado a ver passar. Tem que ser envolvido. então, eu queria acrescentar algumas coisas que já foram ditas. A primeira, eu tirei muito do que o Bruce falou, porque eu acho que estava muito bem definido. A qualidade de investigação, da alta qualidade. Como é que se mede o número de publicações em peer reviews, quantos prémios ganharam, quanto dinheiro se atrai, quantos professores talentosos querem vir trabalhar connosco, quantos alunos talentosos querem vir connosco, enfim, tudo aquilo que nos define uma universidade com alta qualidade de investigação. Mas, há mais, e é a questão de que, se nós fazemos, e estamos num processo de mudanças globais que influenciam qualquer um, nós temos que ser capazes de influenciar, para mim, uma universidade de excelência, hoje, tem que ser capaz de fazer isto. Se um presidente da USP não pode pegar no telefone e o senhor ministro atender, há alguma coisa que não está bem com a qualidade da USP, porque, se calhar, faz muito bem aquilo ali, mas não faz isto. Não faz isto. Então, é preciso acrescentar à questão da excelência outros fatores no momento em que nós estamos. Podem realmente criar a excelência. Normalmente, até por questões políticas, nós ficamos muito no learning, e vocês viram que eu já mudei a educação para learning. Nós ficamos muito na parte de graduar. Normalmente, a maioria dos nossos focos é na graduação. Eu estou a argumentar que nós primeiro temos que concentrar na investigação, experimentar, pôr essa investigação ao serviço da sociedade, perceber que outras perguntas vêm, levar isso para o ambiente de aprendizagem, com os estudantes aprender, voltar a investigar, voltar a experimentar na sociedade, fazer a transformação trazer para o learning. Portanto, muda completamente o nosso processo. E isso, para mim, é uma das coisas que eu acho que nós devemos fazer. E, portanto, é um pouco como trabalhar, portanto, esta questão do impacto da pesquisa, fazer da pesquisa uma base de intervenção, esta interface que alimenta a agenda de pesquisa, mas que traz o conhecimento para que essa transformação social ocorra, e depois estas duas agendas juntas serem capazes de alimentar esse espaço de aprendizagem contínua que é necessário haver. E, portanto, o que eu vos estou a propor são quatro possíveis intervenções. E, mais uma vez, não estou a inventar nada, porque do que eu ouvi no primeiro dia e hoje está muito lá. Mas, a primeira é dizer que deixamos de ensinar para abrir espaços de aprendizagem, a questão de metacompetências como parte dos currículos base, toda uma maneira diferente de olhar o currículo e as questões de governação e leadership. E, talvez, começar por aquilo que é no meu conceito, na definição que eu gostei do Peter Charves, que é esta combinação de que a aprendizagem combina tudo, combina toda a pessoa, combina a parte física, que é genética, biológica, etc., mas também combina o conhecimento, as habilidades, as atitudes, os valores, as emoções, os acreditares, as convicções de cada um de nós. e, realmente, é essa capacidade de mexer holisticamente naquilo que nós somos que permite que a capacidade de aprendizagem esteja no seu máximo. Ok? Portanto, como, o que é que é preciso fazer para que esse ambiente esteja lá? então, eu acho que uma das coisas que é fundamental e que nós não fazemos é, realmente, criar um espaço para que todos nós compreendamos melhor e todos os dias de uma forma dinâmica a interconectividade de vários problemas que nós enfrentamos. é muito normal perguntar a um estudante de terceiro ano que não esteja em ciências políticas ou ciências sociais perguntar quais são as raízes da pobreza e não ser capaz de pensar. Mas, se nós perguntarmos como é que se cresce uma árvore vai saber perfeitamente bem. Mas, essa ligação entre saber crescer uma árvore e pobreza a ligação não está lá. Portanto, eu acho que esta é uma das primeiras coisas em que as universidades têm que investir nesta agenda de desenvolvimento de uma forma permanente e, para isso, é preciso reorientar os objetivos dos nossos sistemas educativos de forma que cada pessoa seja capaz de tomar as decisões relevantes que possam realmente abordar as questões interconectadas que falei acima. E, o que é interessante é que as instituições de ensino superior elas são por natureza learning institutions são instituições de aprendizagem. Professor, aluno, técnico, visitante, seja quem for, passa numa universidade aprende sempre qualquer coisa mesmo que seja coisa que se calhar que não devia nada aprender mas sempre aprende. Então, vamos pegar nessa natureza que é intrínseca e vamos fazer um esforço para que essa natureza fique evidente. E isso implica realmente garantir que há espaços de intervenção, que há contactos que cada um vê a sua tarefa como uma tarefa de aprendizagem e não uma tarefa de ensino ou de aprender. É sempre aprendizagem ou learning que é diferente de education e de teaching realmente ser capaz de haver essa interação. E aí, eu penso que trazer e tenho que agradecer ao meu marido que fez uma tese sobre isso sobre transformative learning e aprendi imenso com ele sobre isto e eu acho que realmente há metacompetências que promovem transformação, autotransformação e transformação social. E para nós sermos realmente esses impulsionadores da transformação social, nós temos que ter metacompetências, nós temos que ser capazes de observar de uma forma profunda o que está a acontecer ao nosso redor e observarmos a nós mesmos nesse processo. Capazes de refletir profundamente sobre as coisas, de ouvir, de ouvir os outros e de nos ouvirmos a nós próprios, porque algumas vezes também não nos ouvimos a nós, o nosso inconsciente diz não faz, não faz, não faz e nós fazemos. Então, essa capacidade também de se escutar. A questão da linguagem, por exemplo, ontem foi muito interessante que eram cristalógrafos que vieram de várias partes, uns vinham da biologia, outros vinham da química, outros da física, etc. E foi muito interessante uma jovem física que ela disse, olha, eu só comecei a trabalhar bem com os biólogos quando eu percebi que eles falavam diferente. Enquanto eu não percebi que eles falavam diferente, eu não percebia o que eles queriam, mas sabia que eu podia apoiá-los, porque eu sou muito boa cristalógrafa, mas eu não entendia. Até que me deu um clique e eu disse, ah, eles falam diferente, então deixa lá ver como é que eles falam. Então, o que ela diz, ela nunca vai conseguir falar como bióloga, mas ela entende os biólogos agora e os biólogos entendem a ela. Então, agora fazem coisas maravilhosas. Language é muito importante e é verdade também quando falamos com policy makers, é verdade quando falamos com sociedade. Quando falamos entre cientistas temos uma linguagem, quando falamos com policy makers, a linguagem tem que ser diferente, ou pelo menos temos que entender a linguagem deles para poder responder adequadamente. A questão das emoções, de acreditar, a questão de navegar em várias escalas e sermos capazes de nos posicionar daqui para ali e voltar para trás e olhar para trás e ver o que estamos a fazer, isto é uma metacompetência fundamental. incertezas. Nós vivemos hoje num mundo incerto. Os nossos sistemas educativos desde pequeninos, nós somos educados a viver na certeza. A certeza de tudo é assim. Eu sempre fiz assim, a minha avó já fazia assim. É certeza, no momento que me tiram, eu já não sei o que vou fazer. Nós hoje temos que ser educados para a incerteza porque vivemos num mundo incerto, infelizmente. A questão do modeling e self-modeling. tanto como modelar, a capacidade de modelar, mais uma vez, para gerir a incerteza. Então, são algumas metacompetências que eu acho que deviam fazer parte do currículo. E, portanto, dizer que a primeira parte de uma mudança curricular é não tenham medo de pôr metacompetências como base dos vossos cursos, independentemente da área que vocês estão a ensinar. Ajudem os vossos estudantes a refletir, a modelar, a observar, a entender várias linguagens, a olharem para si mesmos e a olharem para os outros e serem capazes de escutar o que está atrás. Flexível, tailor-made. Hoje, ninguém segue carreiras. Vocês veem, eu sou florestal. Hoje estou na Unesco a fazer ciência, várias ciências. A vida muda, então, as carreiras têm que ser quase tailor-made. Criam flexibilidade. Os sistemas de crédito ajudam muito nisso, a criar essa abertura. claro que têm exigências das universidades, têm que ser mentores. Uma abordagem multidisciplinar significa times de várias disciplinas a desenvolverem o conteúdo. Não pode ser só uma área. Conceitos de co-desenho e co-produção de conhecimento. Trazer outros atores para a produção de conhecimento. Nós precisamos disso no mundo de hoje. e, claro, que as questões de habilidades de comunicação. Em termos de governação e leadership, autonomia e accountability não podem vir separadas. Têm que estar juntas. Há direitos, há responsabilidades. Há espaços. As universidades têm uma responsabilidade social. Sejam públicas, sejam privadas. Tem que haver accountability. envolver o staff e os estudantes nas estruturas e abrir as estruturas para os outros autores. Eu penso que a experiência que o Bruce falou era muito claro que a liderança daquelas duas universidades tinha uma estrutura de governação extremamente aberta. E isso é muito importante quando falamos de excelência em ensino superior. E mesmo neste contexto é fundamental. E liderança. Dizer que no final do dia começa e acaba em liderança. para mim. Liderança é fundamental. Tem que ser uma liderança criativa, inovadora, que perceba transdisciplinaridade, que seja capaz de antecipar o que vai acontecer. Mais uma vez, os exemplos que o Bruce deu eram esta liderança. Ser uma pessoa que é modesta, que é humilde, que tem um sentido de servir os outros no cor. e vocês lembram-se daquele exemplo da Califórnia que mudou por uma carta que o reitor escreveu à sociedade da Califórnia. As universidades podem mudar, sim, as sociedades. E tem um fator importante. Mas a liderança é realmente fundamental para que isso aconteça. eu acho que mais do que instituições fortes, nós temos que ter sistemas e penso que tu falaste bastante bem sobre isso, sobre a questão do terciário e do queixo. Tem que haver diversidade. Os centros de excelência são fundamentais, mas não chegam. Tem que haver networks de excelência. Os centros são dinamizadores e realmente como garantir que a investigação de excelência realmente se torna em ações. Isto são questões muito importantes. Portanto, é preciso networks em vários níveis. Eu nem vou entrar no detalhe disso, mas é fundamental. E só concentrar-me um pouco. Centros de excelência são importantes. Tem que estar lá. Mas eles têm que ser analisados e o seu impacto tem que ser analisado não só neles próprios, mas no spin-off effect que eles criam a trazer outros centros mais pequenos que não são de tanta excelência para um nível de excelência maior. E por isso é que nós na Unesco falamos dos networks de excelência. Os centros de excelência têm uma obrigação de fazer o peer review, de ser os catalistas, de ser os que criam capacidade nos outros centros mais pequenos. E realmente é um network como tal que funciona. eu pus várias ações prioritárias, mas eu não me vou parar nisso, depois a apresentação pode ser apresentada, é só dizer que muito obrigada e pronto. muito obrigado, Lidia, pela palestra extremamente provocativa, inspiradora. eu estou vendo, olhei para o Bevilac para ver se ele estava pulando assim de alegria. E está, não é? Então, essas ideias, não todas, porque eu acho que você explicitou muitas delas, mas que não estavam ainda lá, mas que estavam de outra maneira, está, algumas delas estão no documento que a Academia Brasileira de Ciências produziu há uma década atrás, com o estitulado Subsídios para a Reforma da Educação Superior. Eu vou contar uma história para vocês, que talvez não seja muito politicamente correta, eu vou mudar um pouquinho as palavras, porque esse ambiente é mais formal, mas isso é uma história verídica que aconteceu no Brasil. Aqui no Brasil, os motoristas de caminhão escrevem frases no para-choque, e numa certa cidade aqui do interior do Brasil, um dos motoristas escreveu uma frase assim, eu quero, e disse uma palavra, digamos, que não era muito comum para as famílias, então o prefeito mandou o motorista apagar aquela frase, e ele no lugar daquela frase escreveu outra dizendo, continuo querendo. Então, em relação ao documento da academia, eu posso dizer o seguinte, continuamos querendo, e a ideia lá realmente era de ter um currículo mais aberto, com mais horas para até fazer avançar os melhores estudantes e auxiliar aqueles que não estão tão bem, o que se torna cada vez mais urgente num Brasil que quer fazer duas coisas que aparentemente são paradoxais, que se não forem bem feitas, nós temos um efeito que em física, eu sou físico, se chama aniquilação, aniquilação de partículas, um é a inclusão social, o outro é a excelência, e a combinação desses dois é extremamente sutil, tem que ser muito bem feita, com o currículo engessado que nós temos, eu diria que é impossível combinar esses dois requisitos e com a estrutura engessada de instituições, combinar esses dois requisitos de forma a não ter aniquilação, de forma a poder sustentar a inclusão e a excelência. Então, sua palestra foi muito bem-vinda, o documento da academia propõe também um curso em que o aluno de engenharia possa fazer, já no primeiro semestre, possa seguir seminários sobre várias questões de interesse global, interesse nacional, interesse global. Eu me lembro de ter visto isso em universidades americanas, por exemplo, em Berkeley, o estudante pode fazer um seminário no primeiro semestre sobre mito, memória e história, entendendo os índios americanos, que maravilha, ou então um outro sobre a origem da vida, ou um outro sobre as fronteiras da astrofísica. Enfim, isso pode ser feito para os estudantes da área de ciências humanas. Enfim, essa interconexão dos vários cursos é o que nós, aqui na academia, desejamos muito para o Brasil e, como eu disse antes, continuamos querendo. Não, Desde este documento? Não, ainda não li todo. Desde este documento? Muita coisa está aqui. Eu queria dar os parabéns a esta associação, porque está muito bom nos objetivos. Eu o senti muito bem quando li ontem, porque eu pensei que vou estar fora, não vou ouvir uma palestra que não tem nada a ver com a realidade, mas fiquei mais sossegada quando eu li. Eu acho que estava uma coisa muito interessante. Vamos passar às perguntas. Eu apenas queria também fazer um comentário, usando o privilégio de ser apresentador, fazer um comentário que existe outro paradoxo. Eu mencionei um deles. Não é um paradoxo insolúvel, mas que exige uma modificação de estrutura. Existe um outro paradoxo e que já foi mencionado aqui em uma outra palestra. É o paradoxo entre um corpo de docentes, de estudantes, de funcionários das universidades, que é extremamente liberal quando se trata de estruturas externas a essas instituições, mas extremamente conservadoras quando se trata das estruturas das próprias instituições. Esse é um paradoxo que prejudica a ação dessas instituições, a ação social, a ação de transformação no próprio país. Então, é algo também com o que nós temos que lidar. Perguntas? Primeiro, uma observação curta, Lidia. Você sempre nos emociona. É verdade. Eu acho que... Eu acho que você é uma pessoa muito especial, eu não vou fazer mais propaganda de você, mas a emoção é parte daquilo que você apresenta. Agora, o que eu queria perguntar, um comentário curto, é, no fio condutor da tua palestra, tem duas direções que são combinadas, mas são diferentes. A direção pessoal e a direção institucional. Essa diferença é meio fundamental, especialmente quando se trata da ação da instituição sobre a sociedade, que não dá para confundir com a interação da pessoa com a sociedade. Eu acredito que tens que ter as duas. Uma sem a outra não funciona ou não tem impacto. E é um pouco esta linha, não se consegue manter. Se o indivíduo, seja ele o professor, seja ele o estudante, seja ele o funcionário, seja ele o visitante, não tem e não sente estas mudanças como uma coisa necessária, não tem esta visão de um espaço de aprendizagem contínua, a instituição sozinha vai ter dificuldade de fazer a transformação. agora também o indivíduo sozinho não chega porque como dizia o Bruce ontem e deu dois exemplos que eu achei maravilhosos que foram lideranças que criaram esse espaço para que o indivíduo e a vontade individual se transformasse e se juntasse à visão da liderança institucional. E tem que haver essas duas coisas porque se não se dilui e leva muita energia. eu digo sempre que os sistemas biológicos encontram maneira de ir buscar energia em outros. Não se pode estar sempre a criar energia. É o mesmo com o ensino superior. A liderança tem que ir buscar energia às suas pessoas e as pessoas têm que ir buscar energia à liderança. Então, são duas direções mas são duas direções que estrategicamente têm que ser pensadas juntas. e às vezes é o erro da transformação porque se toca numa não se toca na outra ou se toca em momentos diferentes ou até com visões contraditórias. Uma liderança ir para um lado e a parte mais individual a ir para o outro. E isto está um pouco ligado ao tempo que de alguma maneira leva as coisas a acontecerem do desejo à realidade e à consolidação e a um sonhar novo outra vez porque no fundo é um processo dinâmico. Mas aí eu não concordo com uma coisa. Se a USP é considerada a melhor universidade do Brasil o reitor da USP estadual ou não tem que ter acesso aos mais altos níveis porque o Estado de São Paulo faz parte da República do Brasil e portanto é aí onde essas coisas não podem acontecer. Porque há uma parte hierárquica geográfica da USP mas há uma outra que é para além do Estado de São Paulo que é o facto de que é aparentemente pelos dados que vimos segunda-feira a melhor universidade brasileira. Então tem que falar sim e se não fala talvez podias começar a ver como ele pode falar porque eu acho que aí é esta diferença e por isso é que eu dizia algumas instituições sozinhas fortes ou um sistema diversificado de ensino superior e aí eu vou para a questão da massificação e mais uma vez explicaste muito bem com os colégios comunitários dos Estados Unidos faz-se a massificação ali e depois vai-se fazer no trickle-down na Califórnia não é o único Estado dos Estados Unidos que tem um sistema de ensino superior diversificado quando eu era ministra do ensino superior eu mandei 12 pessoas para os Estados Unidos para verem os sistemas desde Vermont pequenino até a Califórnia e nós abrimos por exemplo o ensino politécnico que são os vossos community college e os vossos college technical college portanto hoje em Moçambique nós temos universidades temos technical college e temos community college e depois ainda fizemos mais outra reforma trouxemos o Tivete e articulamos com o ensino superior que não existia é aí que se faz a massificação porque eu acho que temos que fazer inclusão social não há dúvida não há dúvida que tem que ser feita com qualidade porque uma pessoa ter um grau que não serve para nada é pior que não ter grau o nível de frustração é muito maior a falta de como é que se diz de trust não de confiança no sistema diminui dramaticamente eu que não tenho ensino superior mandei o meu filho e o meu filho é pior do que eu no trabalho eu perco a confiança nos sistemas então a massificação tem que ser feita com qualidade e é preciso olhar sim para experiências e esta é uma luta no ensino superior porque todas as instituições querem ser universidade porque dá prestígio mas aí é o tal trabalho social nós fizemos nas dez províncias de Moçambique durante um ano discussões as doze pessoas que foram dez representavam as províncias para ver que naquela província de Cabo Delgado é melhor para eles ter um technical college ou um community college que dá acesso a muitos mais do que pensar que vai ter uma faculdade de medicina porque não vai ter com qualidade então desconstruir esta ideia de que o professor universitário é que é o top não há professores de community college que mudaram sociedades mais uma vez volta o indivíduo volta a liderança volta a qualidade onde ela está portanto a questão da massificação eu diria que eu faria desta forma diversificando bastante o o a questão da incerteza e da certeza e por isso é que eu pus ali main actions os professores têm que aprender o problema é que os nossos professores pararam de aprender também não são só os estudantes que não sabem aprender os professores também muitas vezes não estou a dizer que são todos felizmente uma grande maioria aprendem mas há muitos que não aprendem e que ficam realmente enraizados então a universidade a liderança universitária tem que challenge por isso é que eu dizia muda o papel o professor é um facilitador é um desafiador da aprendizagem mas como não sabes isto como ainda não leste sobre isto ah então tens que ler amanhã vamos discutir então não é dizer ah não leste ah então é assim 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 não não é assim 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 é assim assim para mim que li mas o estudante tem que ler e o estudante vai me fazer a mesma coisa mas como professora não leu aí a professora vai ler vai aprender nesse processo não e acho que essa parte que também falha um pouco e por isso é que é importante que o professor comece a fazer pesquisa porque na pesquisa aprende-se nenhum investigador pode dizer que hoje eu não aprendi nada e por isso é que eu mudei o enfoque eu disse começa por investigação depois faz outreach e depois cria o espaço para todos aprendermos porque nestes dois processos ele aprende os cubanos têm um um sistema que eles chamam de investigação que eles chamam ciclo cerrado que eu amo porque é assim o investigador começa descobre uma coisa interessante passa para o desenvolvimento do produto finalmente tem um produto vai para o marketing vai ver como é que o produto funciona e quando o produto já está realmente lançado ele volta para a investigação mas ele quando volta para a investigação ele volta com milhentas ideias porque neste processo ele está a acumular ideias agora se eu faço a investigação depois passo para alguém era aquilo que eu te dizia hoje cuidar das ideias desaparecem a pessoa fica ali parada naquele laboratório não tem mais ideias mas se sai daquele laboratório para fazer produção e tem que trabalhar com as empresas produtoras e depois tem que trabalhar com o marketing e ver o que é que se passa etc quando ele volta ao laboratório ele é uma pessoa renovada então eu diria que posso fazer uma pergunta só com relação a a a a o seu comentário anterior com relação a a aos diversos graus de ensino superior que eu concordo 100% a gente já conversou sobre isso várias vezes o que você trouxe na primeira palestra 100% agora nós temos uma dificuldade adicional no Brasil e isso eu acho que é extremamente importante é que aqui premia-se diploma e não competência e essa premiação é monetária nós temos técnicos isso aconteceu no passado na COP na após a geração de engenharia eram excelentes técnicos chegavam um teto de salário eram melhor que professores às vezes na sua competência à noite fazem um curso de engenharia ganham um diploma de engenharia que não é muito bem de boa categoria e deixam de ser técnicos para ser pesquisador que eles não sabem fazer então não se pode simplesmente desconectar esses problemas tem que acabar com esse nível salarial por causa de diploma é competência eu estive uma vez em Georgetown há anos atrás conversando com o provos e ele me disse o maior salário deste aniversário é do reitor o segundo maior é do técnico de ótica porque se ele sair o departamento de física fecha era o segundo salário então é isso é que faz os Estados Unidos um país forte sim por isso é que eu dizia que as políticas têm que estar eu concordo Moçambique tem a mesma coisa eu perdi três técnicos do laboratório o meu laboratório é da anatomia de Madeira e tem que se amar Madeira porque se fica no microscópio o tempo inteiro não é qualquer pessoa que vai para aquele laboratório eu treinei três e os três ótimos porque amavam o que estavam a fazer ficaram engenheiros florestais e ficaram professores já não estão no meu laboratório tem o seu próprio laboratório aí eu já dizia agora não dá eu treino professores para tomarem conta do laboratório acabaram técnicos que não ficam aqui então isso é um problema muito sério e acho que voltamos àquela ideia da integração das políticas e dos impactos as carreiras universitárias seja de quem for têm que ser flexíveis e abertas os Estados Unidos por exemplo tem isso até ter tenha o professor tem nove meses de salário os outros três meses vai buscar os projetos de investigação o assistente do professor tem doze meses de projeto e nós escrevemos eu escrevi projetos para ter doze meses de salário como research assistant em Colorado não era uma coisa porque em Moçambique o meu assistente é pago pelo Estado não escreve nenhum projeto de pesquisa escreve porque eu sou professora dele mas não tinha que escrever para ter o seu salário então tem que haver toda essa parte eu concordo absolutamente mas isso implica que é preciso negociar e também falaste sobre isso ontem a importância das políticas públicas em todos esses aspectos por exemplo essa questão de não recortar fora para uma universidade um reitor é estranho um reitor de uma universidade grande devia ser concurso internacional ponto final porque realmente é assim que se cria conhecimento está em todo lado nós queremos o melhor para aqui porque se não temos o melhor não vamos ser o melhor eu quero eu adoro o Brasil não saia fazer o que não como reitor já que dizeram que tem tempo eu vou contar uma historinha que mostra a dificuldade cultural da diferenciação do sistema de ensino no Brasil e essa historinha é bom saber tem um movimento no Brasil que se chama Via Campesina que é um movimento organizado sem terra tal 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 esse movimento Via Campesina foi negociar com o Ministério da Educação e o Ministério da Educação disse fantástico vocês querem ensino superior nós colocamos amanhã um colégio técnico que tenha relação direta a sua necessidade de um movimento social importante que é a Via Campesina sem muita delonga vou dizer que a Via Campesina se levantou xingou o ministro e disse sem uma universidade e foi embora veja a falta de diálogo que implica uma mudança cultural que permite uma diferenciação é necessária absolutamente essencial e pelo menos no Estado de São Paulo um dos projetos que precedeu o estudo da academia deu certo mas por que que deu certo porque os prefeitos se deram conta que se eles tinham uma faculdade de tecnologia no seu município a economia da região ganhava então a ação política institucional e era isso que eu me referia e a liderança é absolutamente essencial e não pode contar com esforço individual a mudança cultural tem que ter uma vantagem clara para a porção da sociedade que recebe essa mudança isso como você muito bem disse se faz através do diálogo só que a cenourinha tem que existir e tem que ser clara eu até se me permitem só porque eu penso que isto é muito importante num processo de mudança e não é só sobre a diversificação do ensino superior mas sobre outros temas ligados à excelência do ensino superior em Moçambique nós quando trabalhámos com as províncias o governador e o seu staff mais os empresários mais as associações traziam um plano de desenvolvimento provincial e o mapa e o mapa da província e nós com legos eles começavam por construir com os legos as cores eram as áreas cada leguinho eram quantos anos de formação pós-secundária eles tinham que dizer olha esta província precisa de 100 médicos de 50 engenheiros de não sei quantos não sei o que com base no plano de desenvolvimento depois a reflexão seguinte era esses cursos têm que estar aqui ou podem estar em outro lugar e eles ali decidiam por exemplo todas as províncias criam os institutos de formação de professores porque eles estavam em grande expansão educativa portanto eles tinham necessidade de ter os institutos pedagógicos nas suas províncias mas depois já discutiam se nós temos o colégio técnico de agricultura em Gaza não tem que estar em Maputo se está em Manica não tem que estar em Tete Tete tem Minas Nampula tem Pescas Cabo Delgado tem Turismo e de repente nós hoje temos um sistema nacional que tem mas que está como tu dizes tem a cenourinha porque está ligada às grandes prioridades e aos tais nichos que cada província vê como a sua mais valia em relação às outras e essa eles querem o colégio ali ou a faculdade porque também expandimos as faculdades mas sempre assim não só com cenourinha uma cenourinha que é deles eles conhecem a cenoura porque eles estão a dizer esta é a área que nós precisamos de avançar mais então isso é muito importante agora leva tempo e há muitas discussões e há risco político também mas é preciso coragem é preciso liderança agora eu penso que o Brasil está a dar passos muito grandes eu acho que vocês têm que estar muito contentes o nosso país é enorme muito diverso então há coisas boas peguem nessas coisas boas e empurrem para a frente porque bons exemplos é bom eu gostaria de dizer 30% de associação de associação que associação de associação de associação associação de associação é a primeira new society porque eles são russians eles são asians eles são latin americans eles são africans que são a new california e a social transformação aspectos de higher educação são crítica e não é impossível para uma instituição para ter o maior qualidade e para ter o maior maior acesso e maior social mobilidade e então thank you for reminding us of that important challenge thank you aplausos